Fala aí pessoal... Fala aí pessoal, beleza? Mas o vídeo dessa vez é um vídeo de survival games, sim, um vídeo de bullet force Yes, dude, that's bullet force, dude Oh, God, 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 fuck me Tá, e é o seguinte, mano, não é um vídeo de survival games Estamos aqui jogando bullet force, modo gun game Pra ser rapidão mesmo, tipo, se vocês quiserem mais vídeos de bullet force Se vocês falarem aí, tá ligado? Porque ele é da hora e o meu celular, tipo, eu formatei, mano Tá muito melhor pra gravar bullet force e outros jogos, velho Tipo, não que eu jogue com os gráficos fodão, tá ligado? Mas o bullet force tem os gráficos das aorinhas E as animação dele é muito foda E é isso, mano, eu tamo gravando algum game E depois eu vou gravar um... Ah, GG, mano Depois Tá Prego, o cara tá lá Tá Porra, cara Assim, não dá pra entender, mano E beleza, mano O gun game é tudo contra, né? É, é tudo contra, agora que eu lembrei O arvidemência Que tipo, tipo, ponte amarelo, mapa Branco, azul, mapa, né? O louco, cara, tá confundindo as cores Dá as tonicas bem, né? Bem, né? Puta que pariu, mano Que já tá com... É o que, mano? Deixa eu ver esse botão aqui Tá me atrapalhando um pouco Deixa eu botar ele mais pra cá Fine, cheio GG, mano GG Me mataram pra cá, foi Boa, pelo menos um aqui Que eu consegui agora Sem ser, ficar nervoso demais Tras costas, miséria Tá bom, tá bom Tá de boa, tá bom Deixa eu botar mais um Pra não poder mudar de arma Boa Que arma é essa que eu não conheço? Dark Wolf, né? Eu não sei Ô, louco A partida já terminou, velho Nossa, foi muito rápida Bom, pessoal Se eu tiver em outra partida De Gun Game Eu volto Bom, pessoal Estou aqui de volta E a partida começou do zero Isso é bom Caralho Que foi isso, mano Isso é bom pra mim Ah, mano O cara ficou com 16 de live Até que os três figos Todos ali, tá ligado? O cara ficou mal perdido E bom Beleza, mano Vamos upar, né? Tá, tá, tá Tá, tá O que? Tá, porra De onde foi que esse cara Subiu Aquele app chinês Não ignorem É pirataria Tô usando, pessoal Eu só baixei ele Vê pra não poder baixar O Blood Strike Quando lançar, velho Vai lançar Já tá perto, né? Disseram que No dia 15 Essas paradas aí Mas eu já passo dia 15 Ô, louco Mano, tem que tirar Muita life dele Poxa, o Zeus Tu não sabe jogar Um jogo de FPS Pessoal, eu admito No celular, pelo menos Eu não sou tão bom E parece que esse jogo Vai lançar na Steam, mano E vai ser de graça, mano Vai ser muito bom, mano Que uma... Poxa Eu vou jogar muito Quando lançar na Steam, velho Cê é louco Tipo, no navegador Até dá já pra jogar Tá ligado? Mas... Não dá certo pra mim Por causa do meu PC Caralho Boa Agora corre Porque tu vai morrer Tem uma parte do meu tocho Que tá bugada Tá ligado? O clique não vai Ô, louco GG, mano Só mais um aqui Pra mim Opa Ô, mano Matei Só que eu não pedi arma Que esse tipo Só o opo Opa, opei sim Eu acho Caraca Eu sou muito ruim De long shot Tá ligado? Só no PC, velho Que eu consigo Atirar de longe Matar de longe Olha lá Olha lá Eu tô te bugando lá Ô, man Já tava com a vida cheia Eu acho que Eu aposto que ele Eu acho que Aposto, ô louco Aposto que ele Tava bem atrás de mim Quer dizer Isso Ele nasceu ali, né? Boa, boa Boa Caraca Fora não Eu morri Quantos? Morri 6 Vamos tentar Ficar positivo, mano Eu boto o botão ali Agora fica complicado Mata ele Cadê essa? Ô, louco Matei ainda GG Isso é muito GG Aqui Como é que ele tá sendo? Passei ali, tá ligado? No cara morto Aí falou Como se ele tivesse Vídeo, tá ligado? Pra passar facada Vai, vai Pô, beleza Beleza Ah não Aparece outra miséria Bem ali, tá ligado? Porra, mano Ei, George Boa Beleza Eu acho que aqui o mapa é meio grande, tá ligado? Quer dizer Ele não é tão grande assim, mas É O cara dá pra esconder em vários lugares E aí fica difícil Pra gente É, terminar o jogo rápido O louco Boa do moleque Caraca, velho Bazuca Como assim? Já tem cara lá na final Já tem cara lá na final E eu aqui moscando Tá Porra Bicho Cranked gun Ah, eu tô com um M4 M4 não Como não? Fames Isso Eu não sei como é que chama ela Mas Pelo menos O CSFM Né Irmãos Só se vocês gostarem desse joguinho Olha aí Vocês comentem aí Eu posso trazer mais esse gameplay Do jogo Caraca Mano Que isso Olha lá Os caras já estão quase acabando a partida aqui Eu boiando aqui no jogo Como assim eu tô com outra arma Não dá pra entender, mano Boa Coin Gale Gale Olha o cara Uma Snipe Foi tudo Que eu sempre quis Pra mim ficar contente Mano Uma Snipe, velho Eu tenho Velho Quando Velho Eu vou jogar bastante Pra me upar, mano Que louco Pra me upar, velho Nesse joguinho, velho Eu quero muito Snipe, velho Na moral Esse jogo aqui parece muito com Black Battlefield Mano Snipear no Battlefield é muito louco Vocês tem noção Que eu tô ligado Que vocês tem Que é ser Snipe Vocês tem noção Sim que eu tô ligado E bora lá Ah Ô louco A distância Beleza Eu tô 15, né E já tem gente no 28 Eu acho que o jogo já vai acabar Não vai dar pra mim Ganhar essa partida Mas até que eu fiquei em terceiro lugar Isso é bom, velho Eu tava negativo Fiquei 15 barra 11 Eu tô ruim ainda Mas ok, mano Vamos lá Vamos lá Tá Porra, mano Matei Uma bazuca, mano E agora, mano Agora tem um Um zumbi Aqui, ó Mata, mano Que que é isso? Tá Porra Caraca Nossa, velho Tá muito da hora Esse jogo Na moral, mano GG Eu vou perder Que isso? Será que dá pra virar, mano? Caraca Eu já matei, velho Que isso, mano Eu acho que não dá mais pra virar, mano Tem o cara 31 Como assim? Passou, velho O cara passou do padrão GG, mano Ficamos inseguros Lá, velho Não ganhamos Mas Olha lá 21 barra 12 Mano Você é louco, velho Mas bom, pessoal Espero que vocês tenham curtido Se quiserem mais Gameplaylist de jogo Tipo, Conquest Game Game Vocês comentem Que é muito da hora O Game Game Na moral E é isso Espero que vocês tenham curtido Daqui Like Ainda Do que No Valeu 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 Valeu